Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico. Para o canal Católicos de Verdade, hoje é dia 21 de março, a Palavra de Deus está no Evangelho de São João, no capítulo 5, versículos do 1 até o 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Bethesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina e o primeiro doente que aí entrasse, depois de borburalhar a água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente há 38 anos. Jesus o viu deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe, queres ficar curado? O doente respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse, levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, é sábado, não te é permitido carregar a tua cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou disse, pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram, quem é que te disse, pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus tinha se afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós temos, meus irmãos, uma cúpula ali de fariseus, mestres da lei, que procuravam alguma forma de realmente findar com Jesus. E a principal desculpa que eles usavam era a questão do sábado. Mas era uma hipocrisia tremenda, porque o que você faria no sábado, bem ou mal? Então eles estavam querendo que deixasse de se fazer o bem no sábado, deixasse de se fazer o milagre no sábado, porque era sábado. Não podia fazer nada nesse dia. Bom, enfim, o que eu quero trazer pra vocês, nesta catequese de hoje, dia 21 de março, é uma continuação da catequese de ontem. Ontem eu trouxe pra vocês a situação de padres, que muitas vezes tem uma dificuldade de utilizar a vestimenta. Falando que a teologia da libertação fez esse desserviço, colocando na cabeça que o padre deveria se vestir como homem e não como pá. Claro que tem sempre um jujubinha que vem falar aqui que o hábito não faz um monge, o hábito não faz um monge, mas avisa que ele é monge. Entendeu? Então numa situação crítica, um padre que está vestido como padre, ele pode distribuir os sacramentos a quem necessita, e se não estiver vestido de padre, as pessoas não vão nem saber que ele é padre. Mas enfim, todos os dias padres têm entrado em contato comigo, claro, eles mostram quem são, mas pedem para que deixem no anonimato. Fala, Tiago, eu sou um padre conservador tradicional, eu faço um trabalho na minha comunidade, na minha paróquia, fiel à igreja, fiel à liturgia, fiel aos sacramentos e fiel aos ensinamentos. Mas aqui na minha diocese é eu e mais alguns poucos, só o fato da gente usar a batina nós somos perseguidos. Então, hoje eu quero trazer para vocês, para vocês terem ideia de como é o sistema eclesial brasileiro. Nós estamos no Brasil, a Conferência Episcopal é a CNBB, existe uma cúpula da CNBB, da Teologia da Libertação, que tem esse pensamento progressista e modernista. Durante esses anos que a Teologia da Libertação atua no Brasil, vamos colocar mais precisamente da década de 60 para cá, houve uma mudança na mentalidade eclesiástica. As paróquias tomaram uma linha bem da Teologia da Libertação e isso está incutido em todo o Brasil. Dificilmente uma paróquia diocesana, dessas paróquias normais, ela sai dessa linha, porque quem dá as cartas é a CNBB. Qual que é a questão aqui que eu quero trazer nessa catequese? que os bispos e os padres tradicionais, eles se tornam meio que como reféns da CNBB e das políticas da CNBB. Ah, o bispo é tradicional, é bom, mas na coleta de Domingo de Ramos ele tem que passar uma quantidade ali para a campanha da fraternidade, porque senão pode ser que a CNBB olhe com os olhos, assim, olha, esse bispo não está ajudando, nós vamos perseguir ele. Então há uma perseguição clerical aos padres tradicionais. É claro que nós sabemos que temos muitos bons padres tradicionais na Santa Igreja. Nas últimas eleições mesmo nós tivemos uma manifestação de mais de 8 mil sacerdotes, né, dizendo que são tradicionais e conservadores no Brasil. Para uma, vamos dizer assim, uma quantidade total de 50 e poucos mil, quer dizer que nós temos 20% dos nossos padres que se dizem tradicionais, fiéis ao ensinamento de sempre. Então nós temos sim bons padres. A questão é, hoje, e muitos padres me testemunharam isso individualmente, pelo WhatsApp ou pelo Instagram, hoje os bons padres que são tradicionais, que são bem fiéis ao ensinamento de sempre da Igreja, somente deles estarem de batina são perseguidos. Normalmente são isolados. Outros padres que são da teologia da libertação agem para colocar ele numa pequena paróquia, isolado, lá esquecido num canto da diocese. É assim, esses padres, se não tiverem uma cabeça muito boa, acabam até mesmo isolados, porque acaba que eles não são amigos desses outros padres. Porque existe uma grande malha, vamos dizer assim, que é teologia da libertação. Existe uma parte também que não é nada, não é teologia da libertação, mas também não é conservadora. Não se opõe à teologia da libertação, não se opõe ao conservadorismo, vamos dizer assim, e fica em cima do muro, tá? Mas hoje a predominância e a dominância dentro da CNBB e dentro das dioceses, óbvio que nós podemos ter alguma ou outra diocese um pouco mais conservadora que isso não ocorra e tenha um bispo bem tradicional, mas, mesmo assim, vai ter que adquirir o material da CNBB, vai ter que participar de todas as coisas da CNBB, porque, se assim não o fizer, pode ser que seja perseguido mesmo pela própria igreja. Você vai falar assim, mas isso é uma loucura da sua cabeça. Não. Padres testemunham isso pra mim diariamente. Então é isso. Só pelo simples fato de um sacerdote se mostrar conservador, tradicional, ele acaba sendo perseguido por outros sacerdotes. Então o que acontece? Nós temos bons padres, mas o que eles sempre me dizem, Tiago, eu sou um padre fiel à tradição, à igreja de sempre, rezo a missa com piedade e amor, faço com muito amor os sacramentos, distribuo os sacramentos com muito amor, mas eu não posso me manifestar. Eu, numa rede social, me manifestar? Se eu me manifestar, eu sou muito perseguido. Então, gente, eu não estou falando com pouca quantidade. Todos os dias eu recebo mensagens de padres me falando isso. Ontem recebi uma de um padre, antes de ontem recebi uma de outro padre, e assim sucessivamente. Várias vezes eu tenho recebido mensagens de padres contando essa mesma situação. Que usa batina é perseguido. E olha, vamos dizer assim, o Klegma, ele foi uma invenção de um presbiteriano na Escócia. Ele não é o colarinho ali, o Klegma, ele se tornou, né, que significa clérigo. Klegma significa clérigo, mas ele não é uma coisa católica. Ele foi adotado pela igreja católica, pela igreja anglicana, pela igreja luterana. Os pastores deles utilizam também. Mas, o que é católico é a batina. A batina é católica. Ela é a vestimenta própria de um sacerdote, e ela era obrigatória no Código de Direito Canônico até 1917, se eu não me engano. Depois, com a reforma do Código de Direito Canônico, ela se tornou opcional. Mas, até 1917, se eu não estou enganado, era obrigatório. Posso ser que tenha alguma coisa errada. Mas, assim, o Código de Direito Canônico, antes da reforma que houve, era obrigatório o uso da batina. Enfim, então, existe hoje, tá, todo um sistema de formação no Brasil, dentro das paróquias, que provém da CNBB, como catequeses, músicas no inário, que você tem no folheto, e um monte de conteúdo que são da Teologia da Libertação, que vem para as dioceses, e mesmo que o bispo seja conservador e traga uma nova roupagem aí para esse material, é meio que exigido que se utilize esse material. Entenderam? Então, hoje, a cúpula, lá em cima, pensa esse progressismo e manda para todo o Brasil. E os bispos não têm como muito se opor, mesmo os tradicionais, eles não deixam que o material corra solto, mas recebem, pagam por esse material, que vem também quando tem as coletas comunitárias, especialmente como a do Domingo de Ramos para a Campanha da Fraternidade, passam o dinheiro, e tem que ser uma quantidade razoável, porque se for algo muito pequeno, vai achar que o pessoal, a cúpula da CNBB, pode achar que há algo errado nisso. Os padres que utilizam batina são perseguidos, são colocados de lado, e muitas vezes até sofrem sozinhos em suas dioceses, por conta desse isolamento. Ser um padre tradicional conservador hoje está difícil, não é fácil, e eles têm testemunhado isso todos os dias. A catequese, se vem um material em nível nacional, é um material que não é tão fiel, mas sim com progressismo. Eu peguei material de catequese, que padres me enviaram, eu não fiz um vídeo, mas o material era tenebroso, tenebroso, sabe? É, utilizando tecnologias junto, mas não tinha evangelização, mas tinha uma babaquização para as crianças, vamos dizer assim. Então é isso. Hoje, mesmo os bispos e os padres tradicionais, eles estão dentro de um sistema. Esse sistema, que é comandado pela CNBB, mesmo ela sendo um órgão consultivo, e não um órgão que tem poder para fazer um documento que depois precisa ser aprovado pela Santa Sé, claro que eles queriam. Eles queriam ter esse poder, a CNBB queria ter esse poder para documentar tudo e colocar tudo e fazer como se fosse uma outra igreja dentro da igreja católica, como os bispos da Alemanha estão fazendo, mas ainda não o fizeram. Mas, enfim, existe esse sistema. Todas as nossas paróquias estão dentro desse sistema. E, mesmo que hajam bons padres tradicionais, conservadores, bons bispos tradicionais, conservadores, eles estão dentro desse sistema. Vocês estão entendendo? Existe o sistema, eles estão dentro do sistema. Eles podem dar uma nova roupagem, mas acaba que sempre vai respingar esse progressismo, até mesmo dentro das paróquias que nós temos padres tradicionais. E é isso que eles têm me falado e contado para mim, todos os dias, individualmente, pedindo para que se mantenha sigilo de quem é, para que não seja perseguido. Então, esta é a realidade da igreja no Brasil. Rezemos, porque isso só vai terminar quando morrerem todos os padres desta teologia, essa geração vai passar. Porque vai se levantar uma geração mais ortodoxa, vai se levantar uma geração mais fiel, tradicional. Eu tenho plena certeza disso e Dom Adair José Guimarães fala isso, que 15, 20, 30 anos irão morrer essa geração TL e vai ter uma geração um pouco mais ortodoxa, conservadora. Salve Maria Imaculada, viva Cristo o Rei e um beijo grande dentro do seu coração. Música 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 Música